Primeira leitura, profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, Assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, Eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, é um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel, segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, acumulaste ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentaste tua fortuna, e com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, Por teres igualado tua mente a de um Deus, Vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. Eles puxarão suas espadas contra tua bela sabedoria, E te profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova, E morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura ousarás dizer, Sou um Deus, Na presença de teus algozes, Tu que és um homem e não um Deus, Nas mãos dos que te apunhalam, Morrerás da morte dos incircuncisos, Pela mão de estrangeiros, Pois fui eu que falei, Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor Os capítulos 25 a 32 de Ezequiel, Reúnem vários oráculos contra as nações, Que manifestaram orgulho diante de Javé, E foram permanente tentação para Israel, Se afastar do Senhor, seu Deus. Hoje ouvimos, O único desses oráculos, Que a liturgia utiliza. É o oráculo contra o príncipe de tiro e o seu reino. O juízo pronunciado é irônico e muito severo. O príncipe da grande potência marítima, Tinha-se atrevido a usurpar prerrogativas divinas, Pretendendo dominar, Não só a ilha, Mas também o vasto mar que a rodeia. Exalta sua inteligência, Sabedoria e versatilidade diplomática. Depois, Se vangloria da sua capacidade, Para obter riquezas. Assim, Atenta contra Javé, Único Deus, Criador e Senhor do Universo, O único digno de louvor e de adoração. Por isso morrerá, E o seu reino será aniquilado. Orgulho, Auto-exaltação, Auto-divinização, É o pecado deitado à porta, Desde o princípio da humanidade. Há uma clara interdependência, Entre esta passagem, E o relato do Gênesis. É a mesma história de exaltação e queda, Vivência coletiva e individual, De todo gênero humano. E o relato do Gênesis. E o relato do Gênesis. Único Deus, Legenda Adriana Zanotto